A dívida pública federal feita pelo governo, por exemplo, para financiar parte dos gastos que não são cobertos com arrecadação de impostos, caiu 4% no mês passado, chegando a R$ 1,734 bilhões. De acordo com os dados divulgados hoje pelo Tesouro Nacional, essa queda foi puxada por uma redução na dívida pública interna. E o fato do país ter uma dívida sob controle em queda, atrás investidores internacionais. Além disso, foi registrado um aumento do número de investidores no Tesouro Direto em 28% nos últimos 12 meses. Em julho, houve o registro de mais de 5 mil novos participantes. O total cadastrado ultrapassou 252 mil.